E hoje aqui né, até que arrumaram já as coisas ali, e negócio, o negócio tá aberto ali, tem que fechar, eu vou lá, eu vou lá fechar, então nós temos que fechar o nosso negócio aqui, esconde, eu vou, a gente não falou de beleza e já falou, como assim? Não, relaxa, eu vou só me beijar da Creudinha, ah da Creudinha, minha mãe, a mãe sempre ia, minha mãe sempre ia lá, não faz nem tudo, tá? E aí, para aí, nunca te segui, eu ainda tô sentindo uma coisa estranha, vigilante, agora aqui tá sem armadura, eu lavo a nota, pronto, tá, é, agora aqui não tem nada, E aí, eu vou segurar aqui, quem que é? O que você acha que é? Tá? Ah, eu falei que eu não precisava usar a Creudinha, me trompeu Cadê você? Tentei meu cabelo, foi, cadê você? Aqui na frente de casa Da minha? Aham, eita menino correndo aí, eita Coitadinha, tá ali até hoje, presa, não sabe nem falar mais É melhor sair de perto Tudo bem aí, Stark? Vai, 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 vai Stark, você tá matando um inocente Não, é um bandido dos deuses O único bandido dos deuses é o rei do crime O que que você tá fazendo? Para, Stark! Fogo de artifício do Stark Cinquenta pratas por cada um Prata? Só pega Fogo de artifício do Stark Sério? Então, é, Stark Esse dia tá muito de boa Tá estranhando muita coisa Tô brincando Cara, senhor Stark Por que que o dia tá tão estranho? Obrigado pelo, pela, pela roupa Cheirinho de carro Então, é, queimadão Começou a chover Parou, de repente Estranho Então, é Você quer investigar o bandido? Eu quero Peraí que eu vou lá trocar de roupa Já vou Peraí, peraí, peraí Tchau Só trazer seu tempo, né? Tchau Tchau, vou gastar minha fortuna Que não dá pra gastar Porque é muito Vamos fazer alguma coisa, tá? Tchau Tá, tchau Quero levar de casa, garoto? Não, obrigado Isso daí tem muita frega, garoto Não, obrigado Tá, agora deixa eu ir Deixa eu ir atrás dos Três bandidos E vilão Que tá muito estranho Deixa eu Deixa eu botar a roupa aqui Tá Tá, agora deixa eu ir atrás dos vilão Mas acabou minha teia Peraí Vou comer mais Tá, agora Já comi bastante proteína Então tem que tomar Enchei o barro E o arregudinho Tá, agora Deixa eu ir atrás Ixi Taquei teia no lugar errado Peraí Vamos tacar Vamos tacar Para aqui Tá, vamos tacar De novo Vai teia Tá Taquei Ai Que que eu tinha que parar Bem aqui Que que eu tinha que parar Bem aqui Eu só Eu só tô rindo Porque eu lembro Do dia que o Stark Tava aqui Ai Ele tava aqui No Ronaldinho Ai Na verdade Era no da Ana Ou do pai Quer dizer Vou Que que você foi Você era o melhor O melhor O que que você foi Muito bom Você Quem Não disse isso Olha pro céu É Você não sabe Que todo mundo Tem uma bugia Ainda nova Não Ai Menino Da rede social Sua aranha Sentou Prazer Irmã Falta Prazer É Por que que você veio aqui Achei que você Já ia ter uma briga aqui Tem alguma coisa Pra fazer Eu não bebo Com porcaria Nossa Pra que agredir Não precisa De tanta necessidade Isso Você é um Avenger Sou Por que Não Não sou não Stark Não falou nada Tá Começou Vamos Paro É você Tá bom Tá bom Deixa eu pousar Que é um pouco difícil Tá bom Pode vir bater à vontade Que treco Que treco é esse Bate mais vezes Não tá funcionando É É um treco Não se chama treco É poderoso Fugiu Fugiu não Não Você não vai fugir não Eu sugiro a teia Não A teia Não pode me parar Olha Olha o meu amor Tchau Tá bom né Cara Eu vou deixar Aquele cara Que é teto Ali E eu vou É pra minha casa Achei você Cadê? Com meu olho de falcão Tá bem falcanhado Cheguei em casa Ai ai Agora deixa eu subir Pra tirar a roupa Cara A gente tá bem chato Aqui Cheguei em sua casa A vendedorzinha Me tirou Sério que eu vou ter Que ficar de armadura Resfrio Um pouco Quarta-feira 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 Tá bom O cinema Quarta-feira Tá estragado Tá então Como é que você tá falando Tá bom Até a noite Sinto muito O cinema O cinema O café Tá estragado É Tá estragado Cadê você? Morrerá Vem falar Tô bem quietinho Sabe Conta até três Um Dois Três Cadê você? Aqui Achei Não 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 Eu preciso parar Cara Eu só posso ficar quieto Por favor Por favor Aqui é a casa Da 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 Gwen Ah não Aqui é a casa da Ana Não é Aqui? Não Não é aqui não Tá Deixa eu sair Não Não dá pra sair por aqui Esses cachorros latindo ainda Por que eles estão me vendo? Ah não quero quebrar nada Pula aí na internet Uhul Que? Dá um pulo aí Arém Ah tá Ai Ai Consegui Os cachorros não param de latir Peguei você Tá Tá Já Fugi Eita Me pegou mesmo É Me pegou você Pega por aí Não Vou jogar Eu posso ir embora Por favor Eu vou lá pra casa Quebrada Pronto Ai Vamos Pra cá Tá Agora já Fugi Ai Ai Cara Hoje tá acontecendo um dia bem chato Ateliando atrás de mim Se eu não fiz nada Fazer o que né Tá Como é que volta pra casa Nem levo mais Pra cá Aí eu vou olhando Ai Ai Se eu errar sim Eu não seria o Homem-Aranha Não gosto tão fácil Tá Pra onde que é Eita Já tá acabando minhas teias Deixa eu pegar mais aqui Pronto Tá Pra onde que é minha casa Tá Agora Deixa eu voltar pra casa Eu nem sei Pra onde que é minha casa Pera aí Tem que encontrar As outras casas Que eu vou saber Que eu vou saber Se eu não encontrar Eita Não prende aqui no gol Pera aí Que eu não tô conseguindo dar pulo alto não Ai Tá Acho que é pra cá Aqui é a casa da Ana Tá Tá Aqui é outras casas Achei Eita Já tá chovendo Pera aí Tá Agora deixa eu ir pra casa Porque eu já tenho que fazer atividade Cara Que eu tô fazendo sempre de Não Acho que eu vou fazer lá na casa do Stark Tá bom Cara Tá parado Deutora de Taps Né Oi Você não vai brigar comigo não? Não Por quê? Sério isso? Tá bem legal Sabe Vem aqui já Porque você é bom Sem me dar veneno Vou até tirar uma bota aqui Tá zumbando de mim 35 segundos de veneno Não é mesmo? Tá bem né 25 segundos de veneno 25 segundos de veneno Não é mesmo? Vai Deixa eu passar E nunca zumbi Do homem e aranha Toma Falta 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 Agora você tá preso Ai eu me prendi não Não é pra bater isso Fiquei E você também não tem nada E você também não tem nada Você morrerá Vem aqui de mim Você tomará o suco O quê? O quê? O quê? Cara você é muito fraco Sabia? Isso tem veneno Quando você bate na minha armadura Com qualquer coisa Você pode estar com quanta posição você quiser Cadê? Tudo isso é mentira Só pra te dar medo O que é isso? Ah e se você dá um toquinho Aí você pega Sai Você não vai entrar Não Esse é esconderijo Não Aranhazinho De merda Nunca serem isso Ah Ah Se machuca muito Ai Agora tá protegendo A segunda O que tu faz isso? Pergunta pro Stryker Quando você morrer Ele morrer também Ele vai morrer um dia Se todo mundo morre Cadê você? Ah não Pode me bater à vontade Ele vai Tomar que eu tenho aqui pra você Não Toma Não 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 Agora eu deixei ele lá dentro Você liga pro Stryker Vamos Ele atende Vai Atende Por favor Você tá ligando pro Stryker Deixa o seu recado Stryker Tá me ouvindo? Eu vou ser o mãe de você aqui Ele descobriu nossa passagem secreta Ai Nem era tudo secreto assim não né Na varanda de casa tá Tadete Tchau Cai na água Tem que proteger isso daqui Tem que proteger isso daqui É Por causa que não é pra ter nada de bom mesmo Proteção de teia Ai Sai Eu vou sair Sai Nunca Ai Onde é que tão Ai Onde é que tão vilões Ai Cai na água pra você Toma Aranha Que trigo é esse? Ah Só uma dúvida Essa aqui É de você mesmo É Por que? Agora tu vai morrer Fica preso aí Fica preso aí Tem que ter efeito de você Isso Tem que ser gentil Tem que ter efeito de você Tem que ter efeito de você Você tá sujando esse lugar Ficou preso Me bate aí Eu nunca sei Me bate aí O pau vai comer Ixi Eu não quero não Estou morrendo Estou cercado de teia Estou cercado de teia aqui Você acha que eu tô de boa? E eu sonhei na matéria Você não presta Não tentei Você não presta pra nada Você também Tá bom Fé Minha mãe dizia isso Você não pode falar isso Onde que estão os vilões? Onde que estão os vilões? Ai garoto Não 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 Tchau Eu não queria te machucar Ai Eu vou levantar nesse chão Nunca Cadê Os vilões? Nunca Você vai me contar assim Garoto Cheguei Cheguei O que aconteceu? Cadê Eles? Hein? O que aconteceu garoto? Tá falando com quem? Cadê os Doutor Arctops? Doutor Arctops? Cadê eles? Cadê eles? Você vai falar assim Nunca Você vai falar assim rapá Você Você O que? 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 Seu merda Volta aqui Você vai morrer Não tenho medo de vocês De mim deve ter Você vai morrer Juro pra você Garoto 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 Sai daqui Cadê eles? Os vilões Eu nem sei O que você tá falando Cadê os vilões? Você Garoto Garoto Pega ele Calma Ele nem saiu Quando ele saiu Pega Eu também Ele já está Fechando Não Olha lá A baranha Da internet O cara tá muito O que isso? Eu não quero Não tô nem aí Com isso Deixa eu ir embora Por que não vai embora Pro céu? Lá você conversa Com Jesus Você vai sentir A mesma dor Que eu Ele vai sair Eu pego ele O que ele saiu? Põe ele pra volta Não Volta É o meu poder Ai Que armadura Tá Eu Vim pra ir Com a fruta Mas menos Com a fruta Não deixa ele subir Está aqui Tá Fechei as portas Vocês não vão conseguir abrir Tá bom Me renda Me renda Me renda Eu conto Eu conto Pera aí Cadê ele? Conta aí Me fala No rio Embaixo No rio Qual? Eu não sei Qual rio? Eu conto Se você me soltar Não Cadê? Cadê? Você não vai sair Daqui Para você Contar Tá bom Oh garoto Chega Garoto Chega 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 Paro Não vai Chega Garoto Chega Não assiste aquele filme Não Tem que esperar Uma hora Eu quero Vou contar Eu vou esperar Até amanhã Até amanhã Eu não posso esperar Que eu tenho Qual o lago? O da segunda casa O que? Saiu Como assim? Segunda casa Explica isso Explica isso direito Como assim? Segunda casa Como assim? Segunda casa Ele tá fingindo Ele tá vivo Sério Não vale usar armadura Todo mundo é unido Você tá sentindo A mesma dor Você não consegue Sair daqui mesmo Não quero Tá fechado Merrado Onde? Tem que ir lá Tem que ir Como assim Segunda casa Atrás da sua Da escola branca Tem que abrir O senhor bebe A dos meus pais Não A escola branca Que é feia Tem que ir pro Professor Bebo É, acho que é Sei lá quem é Seus pais Fim de ferro Cuida Vou dar uma olhada Amanhã Tá bom Boa noite Tá bom Eu vou Eu vou Ver tudo isso Eu deixo ele fugir Não Você caiu O anel Stark Você pode dormir aí Stark Você pode dormir aí Eu ainda tô Loto Ele não me importa Ele fugiu Ele fugiu Eu não consigo Me mexer E lá o que? E eu não vou fazer nada Eu só queria saber Onde é que ele estava Peraí Deixa eu tirar Deixa eu tacar isso daqui Que eu não consigo Nem me mexer direito Cuidado Quando você for pegar Ele fugiu Será que só tem ele Não Tá Então O seu sonho estava certo Como assim sonho? Sei lá Se não teve Um negócio Que você pensou Que ele estava Tramando alguma coisa Sim Amanhã a gente vai ver isso Boa noite Eu gosto mesmo Depois de hoje Mas o que ele jogava mesmo? Alguma coisa Que ele jogava Veneno Eu vou dormir com você Tá Tudo bem Olha o que que aconteceu É É É meio nojento Eu sei É meio nojento Mas eu já tô acostumado Boa noite Sua armadura tá quebrada Eu sei Boa noite Dorma de armadura Peraí que eu vou botar a máscara Até gostoso Luxuoso Quarta-feira Você pode botar Por favor Pra ficar um pouco friozinho Muito obrigada Questa-feira tá estragado Tá bom Ah mas que calor Ah mas que calor Ah boa noite Tchau 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 Tchau